Coitado desse povo, eu vim aqui na escola prestigiar, estão fazendo uma festinha na escola aqui, olha só quantas crianças comendo pipoca, eu comprei um chocolate quente, ajudar aqui a escola né, as crianças né, aí eu tô aqui pensando, coitado deles né, olha só quantas crianças estudando, olha, não sabe que Jesus vai vir, vai levar a maioria pro inferno, porque muitos aqui não aceitavam Jesus, eu já perguntei, eles nem sabem o que que é isso, aí se Jesus vim agora, olha só quanta gente vai pro inferno, porque eles não são evangélicos, evangélicos não pode, é, ó, ó, ó esse russinho aí por exemplo, se não é evangélico é onde, a cara de capeta dessa, então quer dizer, que se Jesus vem agora, essa turma não vai pro céu, agora que maldade não dos pastores falar uma coisa dessa né, olha só, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, agora se Jesus voltar, eu vou falar uma coisa pra você, ficar as panelas de guloseima que tem ali dentro da secretaria ali ó, é cachorro quente, é pipoca, é chocolate, olha só hein, sem contar os telefones celular que vão ficar por aqui né, e eu vou ficar com esse telefone todinho pra me vender, tá vendo aí, isso não existe não pessoal, tu acha que Jesus vai vir, vai destruir tudo, essa criançada toda que estuda, olha isso aí, olha, olha esse turmino aí, aí esse é anjo, esse vai subir, ah, pelo amor de Deus, quantos pastores inventaram outra coisa, tá, eles são muito do feioso esses pastores, não são, não são, deixa eu passar o telefone aqui pra minha secretária aqui, que eu vou falar com vocês aqui, pode isso, vê se isso entra na cabeça de alguém, quer dizer que nós estamos aqui numa festividade escolar, né, daqui a pouco eu vou participar da corrida de saco, né, aquela corrida de saco, subir na madeira lá pra pegar lá 20 reais ali em cima ali, vou botar 20 reais ali, aí quer dizer que na hora que eu for botar na corrida de saco, Jesus vem, aí me pega, porque corrida de saco é coisa do mundo, olha aí pastor, vocês são muito feiosos, vocês sabiam disso, né, vou me despedindo aí, tchau, vou pra corrida de saco, tchau.